Música Chegar a terceira idade, deprimido, achando que a vida acabou, esquecendo de cuidar da saúde, já não faz mais parte da vida dos nossos idosos. Assim, diante da modernidade, os cuidados não param com o passar dos anos. Hoje, o que não faltam são opções para se manter saudável. Agora, nós vamos falar com o doutor Aldrin, ele que é médico pós-graduado em medicina ortomolecular. Vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse tratamento. Vamos lá? Música Olá, doutor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, prazer em recebê-la. Prazer é todo nosso. Doutor, explica para a gente um pouco sobre a medicina ortomolecular. A medicina ortomolecular, ela tem como princípio o tratamento em que nós buscamos equilibrar a fisiologia do paciente, mantendo o seu metabolismo com todas as suas funções, a mais próxima possível do equilíbrio. Ou seja, evitando então que o paciente tenha uma vida em que a qualidade seja baixa, mas procurando sempre manter uma qualidade muito boa de vida. E isso em qualquer fase da sua vida, desde a criança até o idoso. Pra conseguir, né, alcançar esse equilíbrio, como que é feito o tratamento ou exames? A medicina ortomolecular, ela busca conhecer o paciente. Então nós sempre procuramos fazer uma anamnese muito bem feita, então nós gastamos tempo com o paciente. E por isso que normalmente as consultas são mais prolongadas, porque nós precisamos conhecer o paciente, para entender, porque o organismo nos mostra o que está acontecendo, ele nos dá sinais. Mas para isso nós precisamos de tempo para ouvi-lo. A partir daí você começa a fazer exames complementares, tanto os de laboratório, quanto com alguns aparelhos, que nos ajudam a formar um diagnóstico do paciente, para poder formar um tratamento que seja o mais adequado para aquele paciente. Doutor, o senhor está falando anamnese. Explica para quem está em casa o que é isso. Anamnese é uma prática médica em que nós vamos perguntar ao paciente tudo sobre a vida dele. Como está o funcionamento da sua memória, da sua concentração, isso é muito especial no idoso. O seu sono, porque normalmente o idoso tem uma diminuição no período de sono. Como está a sua digestão, como é a sua alimentação, como está a parte cardiovascular, o coração, os vasos sanguíneos, a circulação, como que está a parte urinária. Basicamente você faz um histórico do paciente, procura destrinchar a sua vida. Os remédios para esses tratamentos, eles são então diferenciados? Eu brinco assim, que eu dou matéria-prima para o paciente. Entenda assim, quando Deus nos criou, ele nos criou com todo o mecanismo de autorregulação. Então, na verdade, o que nós precisamos é mandar para o organismo aquilo que ele precisa para se regenerar. Então, se fosse uma casa, você precisa de tijolo, pedra, areia. Então, no organismo você precisa de vitaminas, sais minerais, aminoácidos, fitonutrientes, essas gorduras boas. Então, como a gente vai conseguir isso? Infelizmente, hoje, a maioria da população não tem uma alimentação adequada. E mesmo aqueles que fazem uma alimentação adequada, devido à pobreza do solo, existe, de 30 anos para cá, uma diminuição de mais ou menos 50% dos nutrientes que existem nos alimentos. Então, se você fizer uma alimentação saudável, mesmo assim fica a desejar em termos nutricionais. Para as demandas que são decorrentes de uma vida moderna, que são muito mais aumentadas do que os nossos pais, os nossos avós. E, então, você fornece isso através da suplementação nutricional. De acordo com o doutor Aldrin, a medicina ortomolecular ajuda a prevenir futuras doenças. E, assim, acaba sendo um caro que sai barato. A medicina ortomolecular tem uma visão preferencial de prevenção. Então, eu sempre entendo assim, a saúde é barata, a doença é cara. Porque quando você faz a medicina ortomolecular, você evita ou diminui muito a chance de você ficar doente. E isso vai evitar uma internação, que é muito mais cara para o sistema público, do que uma prevenção. Então, às vezes, no primeiro momento, até você ajustar tudo, você pode ter um custo um pouco maior. Mas, a longo prazo, você vai ver que você economizou. Doutor, e hoje nós trouxemos aqui a dona Maria da Conceição. Ela tem 73 anos e nós gostaríamos que o senhor mostrasse para a gente como é feito esse exame. Pelo menos, um pouquinho para tirar a curiosidade de quem está em casa. Pode ser? Pode, pode ser sim. Então, vamos lá. E o sono, como é? O sono, então... De vez em quando eu acordo na noite, assim, na pras três horas, a manhã não durma. Eu até nem sorri, né? Você é acostumado em que horas? 40 horas? Às vezes eu tenho 10 horas, 11 horas. E normalmente fica até as três horas também? É, aí eu durma, empurro, primeiro som, depois acorda e durma. Aí, das três horas não durma mais. Isso está acontecendo com a frequência? Tá. Está acontecendo com a frequência. Dona Maria da Conceição passou por um check-up completo. E qual será o resultado? Bom, e agora nós vamos saber como a Dona Maria se saiu nesse exame. Doutor, qual avaliação o senhor fez? A Dona Maria se comportou muito bem durante o exame. Esse exame que nós fizemos, ele tem a finalidade de fazer uma análise funcional do organismo. Não é um exame de imagem, mas ele nos dá, mostra como está funcionando, como está a fisiologia dela. Para uma paciente da idade dela, é uma paciente que está em muito bom estado geral. É claro que sempre existe algo para ser feito. Existem algumas alterações que nós notamos, a questão do sono, por que ela não tem um sono tão bom. Algumas alterações de neurotransmissores, que são substâncias que determinam como o cérebro vai trabalhar. Então, isso nós vamos começar a trabalhar para ela. Melhorar a parte endócrina, porque como ela fez a cirurgia de tiroides, tem alguns procedimentos. Então, existem ajustes a serem feitos. O exame é válido de seis meses a um ano, dependendo do paciente. Bom, agora eu quero saber aqui, da Dona Maria, o que a senhora achou desse exame, que foi uma novidade? É bom, né? Porque precisava fazer, né? Sabia que precisava e quis fazer por isso, para saber o que tinha. Agora eu estou bem, porque vai tirar tudo da minha cabeça. Às vezes eu estava sentindo alguma coisa e precisava saber, agora eu vou saber tudo. Já conhecia a medicina ortomolecular ou não? Não, vi falar, mas não conhecia. Agora eu vou ficar conhecendo, sempre vou voltar. Está disposta a fazer tudo o que o médico falar? Sim, tudo. Bom, e agora nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar a Dona Maria sobre os cuidados do Dr. Aldri. E se você quiser saber mais sobre a medicina ortomolecular, é só acessar o site que está aparecendo aí no seu vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto